Homens armados invadiram a sede de uma fazenda em Santana do Manhoaçu, na região da Zona da Mata Mineira. Uma família foi feita refém, enquanto dinheiro, veículo e 60 sacas de café foram roubados. A repórter Gisele Ferreira está de volta aqui com a gente para contar. É, Gisele, não está fácil nem no campo, né? Pois é, Nico. E geralmente as pessoas, né, sempre, às vezes, em certas situações, preferem morar no campo justamente por causa da segurança, né, por ser um local mais tranquilo também. As vítimas contaram à polícia que três homens chegaram ao local e armados renderam todas elas. Essas vítimas foram colocadas na sala desta casa principal, da casa principal desta fazenda, sendo ameaçadas de morte e de lá os criminosos levaram dinheiro, sacas de café e um veículo. E antes de ir embora, de acordo com as vítimas, elas foram ameaçadas de morte. Mas quem traz mais detalhes para a gente desta ocorrência é o tenente Cláudio Lopes. Vamos ouvi-lo. Esse roubo, ele foi durante a noite, né? Lá as pessoas chegaram na propriedade, renderam primeiro um cidadão que estava trabalhando secador, e posteriormente eles foram para a residência, né? Esses autores estavam armados. Depois que eles renderam o pessoal, eles pegaram a fit toda da propriedade e iniciou ali um transbordo de carga de café do armazém, possivelmente em um outro veículo também. Essa ocorrência tem andamento, nós temos equipes no local que estão buscando informações, e depois que eles fizeram esse transbordo, eles evadiram, levaram os celulares das pessoas. Quando a polícia foi acionada, já tinha um certo tempo essa ocorrência, e a gente está buscando informações, né? A gente tem informações aí de outros veículos, principalmente um caminhão baú que ajudou também nesse transporte de carga, né? E a gente está buscando informações, né? A gente já tem algumas informações, mas como a ocorrência tem andamento, a gente vai estar preservando para a gente não perder a nossa oportunidade, os nossos flagrantes, né? Acabamos de ouvir o tenente da APM, o Cláudio Lopes, tenente Cláudio Lopes, né? E qualquer informação pode ser repassada pela polícia de forma anônima, pelo 181 ou pelo 190 da Polícia Militar. Nico? Tá certo, tá certo, Viceli. 181, 190, daqui a pouquinho você está de volta, quem tiver informação, passar para as forças de segurança aí. 181 é o disco de denúncia unificada, não precisa revelar sua identidade. E 190 também. 190 cai direto no COPOM, né? E o 181 vai para uma central que vai distribuir para a área específica, né? De acordo com a competência.